Nós vamos falar um pouco acerca deste próximo ano, em termos da orientação de Deus para este ano. O que é que Deus está a falar das nossas vidas? São as impressões de Deus que nós temos tido, nossos espíritas para este próximo ano. Normalmente eu atribuo o tema, Deus partilha comigo o tema para o próximo ano de cada ano. E este ano, em 2020, estava em jejum, em oração, a buscar a orientação de Deus para este ano. E Deus diz, olha, eu quero mais o céu aqui na Terra. Eu quero mais credências do meu Reino aqui na Terra. Então mantenha o mesmo tempo de um ano para o outro. Vê que pera vez que isso aconteceu. Mas mantenha o mesmo tempo de um ano para o outro. Porque eu quero que o meu Reino se manifeste ainda mais. No vosso meio e através do vosso. Então o princípio tema deste ano é aqui na Terra como no Céu. O Reino de Deus se manifesta mais e mais nas nossas vidas, nas nossas casas, nos ministérios, nesta congregação. E depois para fora também. O Céu se manifesta aqui na Terra. Amém? E isto vai ser feito em várias partes. A Télvica vai particular a primeira parte de o que é que ela tenta dar-se aqui na parte do Senhor para este próximo tempo. Depois vamos interclar entre a equipa pastoral. Então, Télvica. O que tem vindo ao meu coração é... É o base nisto que... Eu estou a estar certa a falar. Não consigo olhar para o parceiro. É mais e mais. Mais e mais. E de facto a palavra que eu tenho digerido muito e que tenho ministrado muito à medida que tenho que refletir é que eu senti que deveria-te partilhar está em Jeremias 17, versículo 7 e 8. E se eu comece por ver então o parceiro que diz... Diz assim... Todavia, abençoarei aquele que confia em mim e procura em mim a segurança. E esse é semelhante a uma árvore para lhe plantada à beira do teu arregado. E estendendo as suas raízes para a água, não temo quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. O que lhe importa se não há chuva e não me deixa de dar frio? E esta é a palavra que eu sinto que Deus quer falar à minha vida, à nossa vida enquanto igreja. E aquilo que eu tenho sentido de Deus falar é que esta árvore não me deixa de fazer aquilo para qual foi chamada. Independentemente das circunstâncias e das situações, Ele não deixa de dar frio e as suas folhas não deixam de estar verdes. Independentemente das circunstâncias e a sua confiança, a nossa confiança é em Deus. E o que me chamou ainda mais a minha atenção é quando o versículo diz que há uma intencionalidade da árvore naquele lugar. A Bíblia diz que a árvore está plantada à beira de um regato, de um rio de transversões, não sei como a coisa gosta. Mas a árvore está naquele lugar é um facto. Mas estender as suas raízes é algo que parte da árvore, é uma intencionalidade de um busco de profundidade. E de alguma forma é que o meu coração ia ao encontro também aquilo de que Petra Sané e Natasha falavam. Daquela profundidade. Então, eu saliente-se em todas as palavras, a intencionalidade, a busca da profundidade. Lançar as raízes é algo que é um ato intencional da nossa parte. De nos estendermos mais, para buscar mais de Deus. Para chegar mais àquele rio. Manifestando a nossa confiança. Eu creio que Deus nos quer levar a um nível de maior profundidade na sua presença. Que isso nos levará também a um lugar de maior fé. De maior confiança. No nosso Deus. De conhecermos e experimentarmos e experienciarmos coisas bem diferentes daquelas que temos visto até agora. E isso não é alterado em função das circunstâncias que temos à nossa volta. Se elas são favoráveis ou não. Mas a nossa convicção e confiança de nos mantermos naquele lugar. Da busca de estendermos as nossas raízes em profundidade para o reino de Deus. E a Telma estava a falar. Eu não tinha... Não estou na escala, era a ver aqui a foto agora. Mas é algo que eu agora comprei, Telma. É algo que eu queria partilhar convosco. O outro dia estava muito tempo e... Não é comum, tem sido mais, graças a Deus. Mas eu tive mesmo uma visão. E aquilo que havia determinadas situações que estavam a passar. E eu disse a Deus, mas porquê aqui, quando toca aqui, ainda dói? Ainda custa? E aquilo que... E tem muito a ver com esta profundidade que a Telma estava a falar. Que se temos falado tanto às quais uma palavra quando se ouvia com alguma frequência. Tem a ver também com algo que a Sofia disse na semana passada. O que as altercas têm a ver com crescimento, com maturidade. E então eu lhe pergunto, mas a Deus, porquê que isto não dói? E foi tão engraçado. Porque normalmente quando eu penso em água, eu penso sempre no rio. Quando eu penso em águas profundas, eu penso sempre no rio. E no domingo estava a ver a imagem que o Fernando desenhou, que era mesmo ser completamente submerso. E aquilo que Deus me aleitava é como quando nós entramos no mar. Há alturas em que nós ouvimos tantas vezes dizer, porque quando nós vamos para a igreja, as situações de início pioram muito mais do que aquilo que eram antes de irmos para a igreja. E aquela analogia que estava a ser feita era que o que Deus me estava a transmitir é quando nós entramos no mar. E quando estamos ali na zona da arrepentação. E que nós estamos ali na zona da arrepentação e basicamente o que acaba por acontecer muitas vezes é que nós ficamos enrolados. Não há quem já começou por essa situação. Nós ficamos enrolados. E o que é que tem que acontecer? O que é que tem que acontecer é que nós temos que tomar das duas uma decisão. Ou saímos fora da água, não é a decisão que é acertada, ou decidimos ficar com mais força e ir mais profundo ainda no mar. E aquilo que eu estava a ver, pronto, ok Deus, então nesta situação específica eu sinto que já estou nesta zona. Mas ainda tive a minha cabeça de fora e Deus disse que o teu problema é que tu estás a tentar pôr o pé no chão. E quando tu pães o pé no chão há coisas dentro da água que picam o teu pé e tu não ficas muito errado. E eu queria partilhar isto convosco porque aquilo que Deus me disse eu quero partilhar convosco para que entendo que possa ser de tu também. Se já passaste aquela zona de arrebentação, se já saís daquele lugar em que andas ali constantemente em sim, não, sim, talvez, graças a Deus. Se não, reba mais forte, sai dessa zona de arrebentação. Se estás na outra fase a seguir, ainda tentas manter a cabeça fora da água, ainda tentas perceber se tens pé ou não tens pé, em que ainda te belisca qualquer coisa, vai mais forte, vai, dá umas braçadas mais por ainda e clama a Deus que possas ficar completamente submerso, sem pé, sem garantia do ar ou do oxigênio, completamente perdendo do Senhor. Por mim, é mesmo esta profundidade em que ela depende de ser completa. Não vale a pena tentar o estúdio de rei, vale a pena ser completamente dependente de dizer se possível. O que é que está sendo. O que é que está sendo. O que é que é que está sendo. O que é que é que está sendo? É, quem é que está sendo. Eu quero partilhar, eu tenho um evento de compartilhar algumas informações que vou partilhar, mas vou ter que ir no mesmo. nas primeiras pregações quando a gente faz as primeiras pregações e entrega pelas primeiras vezes nós sentimos que temos tanta coisa para dizer, tentamos encaixar tudo naquela pregação e a pessoa chega ao fim e diz o que é que ele pregou, não sei porque tentamos encaixar muita coisa portanto acompanha eu relativamente tenho falado muito sobre fé e há umas semanas atrás eu tivemos que comprar os pedículos da escola e estava lá um livro de um de um homem que eu gosto muito que é o Dozer não sei se vocês conhecem é daqueles que se tem que ler um cálculo mas temos que ler outra vez para perceber o que é que ele está a dizer e é o livro que eu tenho paciência e para ler os livros que eu tenho que fazer isso e o livro é sobre fé e Deus tem estado a falar muito bonito sobre esse tema e eu acredito que este ano Deus quer nos levar a uma nova vivência que é a fé e acredito também que muitas vezes a fé tem sido preocupada a forma como tem sido ensinada tem sido preocupada e ele dá uma definição que eu já partilhei com o set que estava a partilhar com o Isabel no outro dia e eu já pedi para ele ter uma a minha maneira a definição de fé que ele dá ele explica a fé como explica a Hebreus doce mas de uma forma mais clara e ele diz a fé não cria nada não há capacidade na fé para cria algo nada a fé faz em nós como humanos nós não criamos nada com a nossa fé o que a fé faz é fazermos ver aquilo que Deus já fez e para mim isto é é uma coisa tremenda porque eu acredito que a fé é realmente isso é eu ter a capacidade de olhar e ver aquilo que Deus já criou para aquela situação em que eu estou a viver em que tu estás a viver e eu acredito que este ano Deus quer levar alguns de nós a viver isso eu preguei isto a pouco tempo e eu dizia nós temos que viver temos que viver o sobrenatural como um ser natural não é? e eu acho que este ano muitos de nós vamos ter essa experiência em que aquilo que nós olhamos ainda como sobrenatural vai passar a ser natural na nossa vivência e isto implica a audiência implica ouvir Deus falar e nós fazer o quê? e se nós exercitarmos a nossa audiência ou ouvir aquilo que Deus gostar a dizer este ano Deus vai-nos fazer viver de uma forma subrenatural nós vamos ter experiências vamos ter a certeza que pela nossa força pelo nosso entendimento nós nunca tocaríamos aquele patamar não é? mas Deus vai-nos levar um novo patamar então acredito que muitos de nós vão experimentar o céu na terra no sítio onde vocês estão nos lugares onde vocês forem vocês vão começar a experimentar o céu na terra vocês vão começar a trazer o reino de Deus às pessoas à experiência que Jesus passou vocês vão experimentar as mesmas experiências se vocês tiverem gozadinho de Deus se nós tivermos gozadinho até ao céu portanto eu acho que Deus vai elaborar os nossos sonhos espiritualmente este ano hoje de manhã eu estava a orar por este tempo e Deus deu-me outra palavra eu disse Deus fale sobre uma coisa ou fale sobre a outra e eu acredito que há alguns de nós não é? vamos passar por experiências diferentes e níveis de crescimento diferentes e hoje Deus falou-me sobre crescimento e aquilo que Deus me disse é que é tempo de crescer e quando eu vou falar de crescer não vou falar de encher da sala agora eu vejo que isso vai estar implícito não é? mas eu estou a falar que há tempo de nós com o nosso Jesus muitos de nós chegamos a um catamar que achamos que já sabemos tudo já estamos confortáveis já não outros ainda estamos ainda estamos contentes com o leitinho não é? e Deus está a dizer cresce cresce é tempo é tempo de parares de lambeiros as tuas feridas é tempo de parares de beijar é tempo de parares de olhar para a tua dor é tempo de parares de estar autocentrado olha-me fora cresce dá e aquilo que eu vos quero incentivar é que os dons que Deus vos deu não são vossos até dois os dons que vocês que Deus vos deu não são vossos são dons do Espírito Santo que Ele vos deu como um objetivo não é para construírem o vosso ministério não é para construírem o vosso reino é para edificarem o reino de Deus crescimento implica drama só quem é grande só quem é mexido tem esta capacidade de saber dar um propósito e aquilo que eu sinto é que nós temos bons nós temos talentos e nós não estamos a dar não estamos a guardar é como aquela parada da cemeter é que nós guardamos escondemos aquilo que Deus nos deu e Deus está a dizer é aquilo que tu está a dizer acabou o tempo de ser amigo acabou o tempo de beber leito acabou o tempo de olhares para o passado olha para aquilo que eu vou fazer olha para aquilo que eu tenho para te fazer através de ti então acho que é importante e uma coisa que eu sinto muito muito mesmo é que nós temos que transmitir aquilo que temos já não na geração de Deus então se vocês estão a usar os nossos talentos e os vossos bons só para o vosso proveito para o proveito do ministério que Deus vos colocou Deus vai-te desafiar a transmitir aquilo que tu tens há uma nova geração na nossa igreja há uma nova geração que se vai juntar a nós e nós temos que ser responsáveis por dar aquilo que temos não batem que os vitam ensinem eu espero que nós ensinemos esta nova geração seja no que for estes jovens que estão à nossa volta estes jovens que estão à igreja estão a aprender a ter intimidade com o Senhor estão a aprender a crescer em Deus é o tempo de nós agarrarmos no que temos e ensinar e dar e transmitir porque eles eles e sem medo às vezes nós temos às vezes nós temos a ideia de vocês pensem da seguinte forma eu não tenho que falar muito pensem da seguinte forma aquilo que ele transmite numa vida aquela vida vai transmitir a mais vidas quer dizer que mesmo que Deus te ponha uma ou duas pessoas de toda a vida a quem tu podes dar a quem tu podes ensinar a quem tu podes passar valores se essas uma ou duas pessoas passarem os valores que tu estás a transmitir a outros de repente aquilo que tu vês como teu ministério em todas as pessoas passa a ser um ministério talvez de 10 talvez de 20 talvez de 5 e tu estás a ver a semente que Deus colocou em ti a expandir e quando nós mudamos esta forma de pensar no reino em que no meu ministério estou a influenciar somente aquele grupo nós vamos nos sentir orgulhosos de ver os outros crescerem no ministério que Deus nos está a dar e em vez de nos sentirmos intimidados em vez de nos sentirmos ai mas e agora qual é o meu papel agora qual é a minha função Deus vai transformar isso em alegria porque aquilo que tu transmitiste de saúde pode vir-se ser transmitido a muitos e tu estás a ver o teu ministério ser expandido o ministério não é só aquilo que está em ti é aquilo que tu transmites para ser transmitido e ai tu fez o teu ministério crescer ok então o creche é aquilo que eu tenho tenho uma palavra que eu quero transmitir para a igreja uma palavra que foi dada ao povo de Israel e eu quero para a igreja hoje e isto é de Isaías 55 diz assim atenção todos quantos têm sede venham comer desta água mesmo que se não tiverem dinheiro venham comprar trigo para comer sem nada pagar levem vinho e leite que é de graça porque gastam o vosso dinheiro naquilo que não vos alimentam e se cansam a trabalhar sem virar proveito mas se me escutarem aonde comer o melhor e saborear a comida mais deliciosa prestem-me atenção e venham até mim escutem-me e viverão farei convosco a aliança para sempre garantindo-vos favores que permiti firmemente a David fiz dele o segundo do meu poder para os povos um chefe e um legislador para as nações pois agora serás com loucos a chamar povos estrangeiros gentes que não te conheciam e que virão até ti virão por causa do senhor teu Deus porque o santo diz que eu te enchei o meu amor esta seja a visão da nossa liberdade aproximarmos de Deus para que entre o mesmo vê-lo que outros possam desistir a vida amém amém estamos todos aí sim vamos abrir eu quero partilhar com um resumo se eu tivesse tivesse que resumir em dois três versículos tudo aquilo que eu tenho ouvido eu tenho visto Deus falar convosco com os líderes com a direção o que seria a visão para 2020 acho que eu resumo eu diria assim vamos ver vamos ver ao mais doze diz assim quebrou os doze obrigado portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos sorrida e corramos com paciência na carreira que nos está proposta olhando para Jesus autor e consumador da fé ao qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou assentou-se a veste de Deus então é muito fácil nós olharmos para esses dois versículos e nós já conhecemos eles praticamente decorrem muitas vezes não tirarmos exatamente aquilo que está aqui escrito não tirarmos a dimensão a profundidade que está ali o que o autor está a dizer aqui tem uma visão se nós nesses versículos que nós vemos nós formos ver a visão é o objetivo final e é isso que eu diria se eu tivesse que dizer qual é a visão para 2020 para Logos ou para os membros da Logos o que eu gostaria de ver na igreja de Logos é aquilo que o escritor aqui diz como objetivo o objetivo não é olhar para Jesus aqui olhar para Jesus é para atingir um meio o objetivo principal aqui não é deixar todo o pecado e o embaraço isso é para atingir algo o objetivo é que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta então cada um de nós tem uma carreira cada um de nós tem um propósito Deus tem algo tão específico para cada um de nós e o objetivo principal na minha opinião um grande objetivo uma grande visão é correr a carreira que nos está proposta se nós formos nós podemos dizer que isso é profundidade por quê? porque se nós formos ver aqui o contexto o capítulo começou a tocar nós vamos ver o contexto do livro de Abril que ele está a escrever para crentes no capítulo 5 ele diz vocês deviam estar ensinados mas ainda estão no meio vocês deviam estar a pensar nos outros mas ainda estão preocupados por quê? porque eles não tinham essa profundidade no propósito o que eu quero dizer com isso? que nós podemos ter a revelação de Jesus até ser salvo quem sabe se somos salvos ou não é Deus mas podemos ter essa revelação mas podemos não ter a profundidade de estar a correr a carreira que nos é proposta podemos não ter a profundidade de fazer aquilo que fomos chamados para fazer podemos apenas ter ficado como eles pelo leite revelação de Jesus a morte mas então para essas pessoas eles estão a dizer corram a carreira que vos está a proposta essa é uma visão tremenda para 2020 como o pastor já disse como a Vera já disse como todos disseram como todos disseram cada um de nós tem um ministério cada um de nós tem um propósito seja onde for no lugar onde for correr a carreira que está a proposta agora como que nós podemos correr a carreira que está a proposta vamos olhar para o versículo porque eu lembro esses três versículos a visão final é o principal que é correr a carreira que está a proposta e depois ele fala e como que vamos correr a carreira que não está a proposta olhando para Jesus autor consumador da fé olhando para Jesus aquele que começa e termina olhando para Jesus no versículo 24 aquele que é o mediador da nossa fé o mediador entre nós e Deus o mediador da nova aliança Jesus então tente me acompanhar não quero que fique confuso devemos correr a carreira que nos está a proposta olhando para Jesus e deixando todo o pecado e o embaraço ok então nesses três versículos ele dá três princípios correr a carreira que nos está a proposta olhar para Jesus e deixar todo o pecado e o embaraço certo ou não ok como que nós podemos deixar todo o pecado e o embaraço ou seja por que é tão importante ter esse mediador para deixar todo o pecado todo o embaraço o primeiro ponto é o pecado eu acho que é mais fácil eu acho que é mais fácil nós deixarmos o pecado ok esse também está com muita pressão também então olhando e correndo a carreira que nos está a proposta ok olhando para Jesus deixamos todo o pecado em coração eu acho que muitas vezes aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está a proposta é o pecado no embaraço mas o pecado é mais fácil de nós deixarmos eu vou explicar porque na minha opinião não é que é mais fácil é que para o pecado nós estamos habituados a usar aquilo que ele diz aqui olhar para Jesus então Jesus é o nosso mediador ok Jesus é o autor é aquele que começa e termina Jesus que media a nossa fé então quando nós estamos a falar deixe todo o pecado como que nós deixamos o pecado quando nós queremos pedir perdão como nós fazemos não é Senhor Deus em nome de Jesus peço perdão por mesmo que por mais que aquilo não tenha lógica não é nós sermos perdoados por mais que nós possamos nos sentir falhos nós usamos mediador nós sabemos que chegamos nessa nova aliança que Deus nos perdoa através de Jesus ok então deixar todo o pecado eu creio que é tudo aquilo que é individual entre nós e Deus nossa preguiça os nossos erros é tudo que tem a ver conosco e como nós usamos Jesus como mediador para deixar o pecado é mais fácil ok sabemos que tem aquela longabilidade foi Ele que já fez na cruz mesmo quando nós nos sentimos perdoados foi Ele que já fez é o primeiro mandamento não é nós aplicamos muito bem esse mediador no primeiro mandamento amar a Deus de todo o coração com toda a força com todo o entendimento a segunda parte que eu acho que tem sido mais difícil para a igreja mundial deixar que é deixar todo o embaraço o que é o embaraço hoje em dia na igreja no corpo de Cristo não individualmente mas falando como corpo qual é o principal que é o embaraço quais são os principais motivos que nos atrapalham e que não nos deixam correr a carreira proposta qual é na vossa opinião o principal é o principal o embaraço cada um de nós na igreja para não comermos a carreira proposta eu acho que é tempo ofensa discordância chatices coisas que nós podemos não concordar sem concordar por quê porque muitas vezes aí nós não metemos o mediador no meio já queremos pensar com a nossa lógica ok fizeram isso isso não faz sentido isso faz sentido ou seja o nosso relacionamento com Deus o mediador está no meio Deus o peço perdão em nome de Jesus mas no nosso relacionamento assim muitas vezes nós não temos não metemos o mediador aqui no meio e usamos o natural e vamos pela lógica e se faz sentido isso não faz sentido isso foi assim isso não foi assim e se não metermos aqui o mediador no meio sempre vai haver aqui algum embaraço sempre vai haver uma opinião diferente sempre vai haver alguma coisa que nós não concordamos e que podemos parar aqui no embaraço não correr a carreira que está proposta nós fomos ver os grandes homens de Deus e os grandes homens que marcaram a diferença no mundo foram pessoas que não focaram os dados no embaraço não pararam a principal preocupação deles era correr a carreira que nos estávamos a proposta e nós sabemos que nas igrejas opiniões diferentes ofensa coisas que nós não concordamos podem nos fazer não correr a cadeira proposta pode nos deixar ficar assim por quê? porque nessas coisas nós vamos pela lógica isso faz sentido isso não faz sentido mas se nós vamos pela lógica nos nossos relacionamentos assim cuidado porque a lógica também pode entrar se nós entrarmos pela lógica aqui não temos chance para suportar um pouco isso que eu estou a dizer quero ler também com os censos 3.13 diz assim suportando-os todos uns aos outros suportando-os todos uns aos outros e perdoando-os uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro assim como Cristo os perdoou assim fazeis vós também suportando-os uns aos outros e perdoando-os uns aos outros entendeu? se alguém tiver queixa contra o outro assim como Cristo os perdoou assim fazeis vós também ok? então ele diz que da mesma maneira que Cristo perdoou-os nós devemos perdoar em João 15 diz que nós devemos amar-os aos outros assim como ele é possível fazer isso sem o mediador aqui no meio é possível fazer isso sem Jesus estar aqui no meio então nós não podemos nós usamos o mediador do primeiro mandamento da nova aliança que era amar a Deus com todo o coração com toda a força com todo o entendimento nós sabemos mesmo quando não fazemos isso ah faz mal eu falo isso em nome de Jesus mas nós também temos que usar o mediador por ser um mandamento da aliança amar o meu próximo como ele diz amar o teu próximo é possível fazer isso sem Jesus estar aqui então verdadeiramente nós dificilmente vamos conseguir olhar a carreira que não se está proposta se entre nós nos nossos relacionamentos nas nossas diferenças de opiniões nas nossas diferenças de achismos nas nossas diferenças de condutas ametei o Jesus aqui como nosso é impossível e isso me dá suporte perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou sem ele agora vamos esclarecer uma coisa o que que a Bíblia fala que devemos suportar uns aos outros parece que estamos a falar com pessoas que não gostamos não é? é não é suportar uns aos outros não é? não é? não é? não é? não é? Já tá primeiro, vou pra mim, então, pronto. Alex, eu vou parar na cura, que é melhor. A minha esposa me ama, eu sei, não é preciso perguntar. Mas pro nosso casamento, resultado, às vezes ela tem que me suportar. Pro nosso casamento, resultado, pra nós continuarmos a olhar pra carreira que não é proposta, ela tem que me suportar, porque às vezes vai ser difícil. Às vezes temos que ter que ir ao mediador, às vezes temos que dar espaço, às vezes temos que olhar dessa maneira. E se cada vez que ela não concordar, se cada vez que ela não suportar, ela falar, acabou, vou fazer mesmo. Então, pra nós corrermos a carreira que nos está proposta, nós temos que ter um mediador entre nós e o nosso pecado. Mas também temos que ter um mediador entre nós e os nossos embaraços. Vamos ver o que aconteceu? Vamos abrir. Amentam, acompanhar, se ele está pronto. Vou ler algumas, mas é preciso. Atos, capítulo 7. Estêvão, primeiro Martim, ok? Martim? Primeiro Martim. O Senhor, o Senhor, o Senhor é o versículo 56, já vou ler. Vou explicar essa história. É muito profundo. Estevam, como todos sabemos como a maioria de nós sabe estava a pregar a fazer milagres, a evangelizar dado a que as pessoas foram buscar e colocaram para julgar, para fazer perguntas interrogaram e ele começou a falar, ele começou a falar desde o início dos tempos desde o Gênesis e foi passando foi passando, foi passando ao mesmo tempo que ele falava com várias feiradas, a Bíblia fala que ele estava com a cara como de um anjo mas ao mesmo tempo também ele começou a falar e começou a falar mas vocês, começou a julgar aquelas pessoas e bem vocês agora os seus pais que mataram os profetas e agora vocês estão a matar as pessoas agora também e começou a pregar por um contexto religioso um contexto de igreja um contexto espiritual ao mesmo tempo de falar várias verdades mas com aquela justiça também mas vocês são assim vocês deixaram vocês vão matar vocês mataram Jesus vocês sempre foram de dura serviço e no 55 vemos o fimzinho dessa mensagem mas ele 54 53 vós que recebestes a lei o Espírito Santo fixando os olhos no céu viu a glória de Deus e Jesus está na direita de Deus e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus mas eles gritaram mas eles gritaram com grande voz taparam os seus ouvidos e arremeteram danos contra ele expulsando-os da cidade apedrejaram e as testemunhas dispuseram suas capas aos pés de um jovem chamado sal e apedrejaram e esteve em invocação e dizem meu nome Jesus e sou o meu Espírito e pondo-lhe de joelhos e chamou e grandiu o Senhor e não impudiu esse pecado e tendo dito isto adormeceu então ele estava com aquele discurso verdadeiro mas muito realista vocês são assim vocês são assados mas a Bíblia fala que eles estavam de repente no versículo 55 mas ele cheio do Espírito Santo fez o que? o que diz na Bíblia? mas ele cheio do Espírito Santo olhou para Jesus olhou para o céu e viu Jesus e as primeiras palavras depois de ele ter olhado o céu fixado em Jesus mas Senhor não impudiu isso porque nós mesmo sendo uma realidade espiritual se não tivermos um mediador entre nós facilmente vamos rolar as verdades mas vocês são assim mas vocês são assados mas vocês aqui mas erraram aqui mas a direção errou aqui mas vocês erraram aqui facilmente entramos aí também porque há muitos erros mas escrevam nesse contexto espiritual assim que ele olhou para Jesus que viu esse mediador que ao mesmo tempo que eles olhavam ele olhava para eles e tentava olhar a Jesus a primeira palavra que saiu da boca dele foi é o imútil mesmo nesse contexto espiritual houve uma mudança porque ele viu Jesus e é isso que Deus nos diz devemos correr a carreira que nos está proposta devemos deixar tudo em pedaço meu pecado então de perto corramos a carreira que nos está proposta como que eu faço isso tudo? olhando para Jesus aquele que é o autor e consumador da nossa fé ok? então a única maneira de nós continuarmos a correr a carreira que nos está proposta é termos o mediador dessa maneira dessa maneira dessa maneira dessa maneira não manda o primeiro não salva perdoando o primeiro e quando conseguimos fazer isso vamos ser mais profundos não vamos ser apenas como aquele aquelas pessoas que o livro foi escrito como meninos não vamos conseguir para além de ter a salvação para além de ter a revelação o reino a carreira que nos serve para nós sobre a carreira que nos é proposta quero acrescentar apenas uma nada que eu tenho feito sobre a vida de Jesus muitas vezes nós nas igrejas há uma espírita dita nós temos ou assim uma pessoa que está buscando o posto uma pessoa que é de Deus tem que ser assim tem que fazer isso tem que fazer assado tem que fazer uma determinada coisa um determinado tipo de coisa tenho pensado sobre isso tenho visto como tenho tenho partilhado com algumas pessoas como é interessante por exemplo Jesus o filho de Deus ter vindo à terra e não ter sido um exemplo por exemplo como ser um bom marido todos dizem que isso é uma coisa super importante que o ministério começa em casa que a base é em casa que a família porque então Deus quando vem não deu o exemplo como ser um pai como ser um marido porque ele também não fez outras coisas determinada altura Jesus falou para os discípulos vão à casa de Israel se ele era Deus ele podia falar vão pelo mundo já mas ele falou vão pelo mundo quando ele já não estava em cena quando ele ia sair de cena o que isso me ensina que até o próprio Jesus tinha um fogo foi chamado para e eu não preciso me sentir mal se eu não faço tudo eu não preciso me sentir mal se eu não estou ali aqui ou acolá porque é um propósito específico uma corrida para a minha carreira quando eu achar essa corrida tudo vai fazer a diferença então nós não precisamos fazer tudo não precisamos ter condenação porque não cumprimos os requisitos impostos pela sociedade religiosa isso é muita religião devemos buscar qual é o que Deus tem para nós como pensei falar do que aqui e quando nós acharmos isso tudo pode fazer completamente diferença aquilo que é a nossa dor vai passar a ser um sacrifício aquilo que é uma derrota vai passar a ser um tempo de experiência porque assim imagina se nós comemos menos no jantar para juntar dinheiro aquilo é o que? um sacrifício se jantarmos menos porque não temos dinheiro aquilo é passar a forma então dependendo do nosso da nossa visão aquela dor não pode fazer tudo a diferença pode mudar para terminar o que é o corincio doce para terminar eu vou ler o capítulo todo mesmo de 1 Coríntios 1 Coríntios 12 a partir do versículo para todo mundo eu sei 4 diz assim 1 Coríntios 12 abra o mesmo por favor diz assim ora a diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo e a diversidade de ministérios mas o Espírito é o mesmo e a diversidade de operações mas o Deus que opera tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outra operação de maravilhas e a outra profecia e a outro bom de discernir Espíritos e a outra variedade de lucros e a outra interpretação das línguas mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quem porque assim como o corpo é um que tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós somos batizados em um Espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livros todos temos bebidas de um Espírito porque também o corpo não é um somente mas um dos se o pé disser porque eu não sou um vão não sou do corpo e não será conhecido o corpo e se a orelha disser porque eu não sou olho não sou do corpo não será conhecido o corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo fosse ouvido onde estaria o olfato mas agora Deus colocou os membros do corpo cada um deles como quis e se todos fossem um só membro onde estaria o corpo assim pois há muitos membros mas um só mas um corpo e o olho não pode dizer a mão não tem necessidade de mentir nem ainda cabeça aos pés não tem necessidade de voz antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que reputamos serem menos honrosos no corpo a eles honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela versículo 25 para que não haja divisão no corpo mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros versículo 25 para que não haja divisão no corpo mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros o diabo muitas vezes pega na nossa diversidade de donos diversidade de ministério diversidade de operação Deus criou isso para que não haja divisão no corpo muitas vezes a diversidade de donos diversidade de ministério e diversidade de operação traz divisão no corpo se nós não tivermos mediador entre nós se nós tivermos o mediador entre nós se nós perturbarmos uns aos outros se nós olharmos para a carreira que nos está proposta como mediador diante de nós a nossa diferença vai juntar vamos conseguir cumprir aquilo que nos diz para que não haja divisão no corpo mas se nós brigarmos nas nossas diferenças sem o mediador entre nós aquilo que era para trazer união vai trazer divisão então qual é o problema se determinada pessoa tem mais nesse sentido qual é o problema se algumas pessoas não são muito dadas a cumprimentar no início algumas pessoas não são muito dadas a outra coisa ótimo porque se Deus está te mostrar isso Deus está te chamando para fazer aquilo se Deus está te chamando se Deus está te mostrar algo que a igreja não tem como mediador entre nós você faz parte do corpo podemos começar a fazer agora sem o mediador entre nós essa igreja não serve nós não fazemos isso nós não fazemos aquilo aquilo que Deus criou nossa diferença a nossa diferença de ver de atuar de fazer é para nos trazer união e modificação mas para isso o mediador tem que estar entre nós para isso o mediador de uma nova aliança temos que usar o mediador não só para amar Deus de todo o coração com toda a força com todo o entendimento mas para amar o nosso próximo como nós amém amém essa é a palavra aleluia outra volta agora vou voltar ao pé e nesta que nos é proposta Paulo diz que no estádio todos correm para vencer é um prédio que só o efez a nossa caminhada dentro do nosso mediador de Jesus Cristo com a nossa referência todos nós podemos vencer esta é a tua realidade e pensando em 2020 em 2020 não nem na área de pátanos mas sei que foi a carta que para a 8ª igreja logo a comunhão cristã Deus diz conheço-te tenho visto todas as teus dificuldades mas tens de desesperado tenho visto as teus gotas as teus guerras mas tens ficado fiel vai e toma posse esta é a palavra mais ou menos por dentro tenho visto tanta promessa tanta profecia tanta luta também mas eu penso e eu tenho certeza que Deus tem preparado para este ano logo de frente logo de frente a cama do fogo do mar plantado ao beira do rimeiro notifica que é interessante nós estamos estamos para trás 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 pessoas que temos que crescer e buscar a gente a senhora me falou que estamos subversos e eu tenho certeza que a senhora me falou que estamos subversos pelo Espírito absoluto absoluto a velha diz que o assunto natural vai-se ver o nosso natural de uma forma natural feio somos subversos do Espírito a senhora me falou da minha corrida onde nós estamos em casa onde nós estamos em casa esta é a corrida a logo está na corrida na corrida e tenho certeza que vais ter preparado para nós desde 2020 um tempo de corrida um tempo de agarrar um tempo de subir é a promessa todos estes aspectos favoritos complementam-se não há inveja de ser pessoas que nos reivindiquem que querem na fé que elas são mulheres estão lá estão lá estão lá vejam logo nos sentar no meu tempo existe o meu próprio mundo o que vai acontecer na falta vamos falar no meu tempo todos temos vontade de pessoal temos vontade porque temos tanto firmes conheço muitas igrejas conheço muitas igrejas não conheço não conheço mas não conheço igrejas onde o pessoal seja tão firme tão ouvinte tão educado ou não conheço não conheço porque as igrejas são onde o pessoal mais tem que a visão de conversão São homens, não conheces? E todas aquelas profissionais temos um novo homens chegando-se. É gostar de um homem. É feito mesmo. É feito mesmo. É feito mesmo. É feito mesmo que você já tivesse acontecido. Vai ser o homem. Toma o homens. Vai ser o homem, nem temos oportunidade de ser um homem. É muito alto, como foi nisso também. Estamos perto do homem. Somos um tanulano Onde podemos ser De olhar para o pastor A influência é em muitas ideias. Porque eu acredito que está a ser O pastor que está a ser visto Como alguém Que se está a levantar No meio de um povo Que já está a cabo do tempo Mas está até com Com verdade Ou com Com continuo Com diferença Com diferença Com diferença Não pensar nos ministérios que estão nascendo Não é um caso Não é um caso Não é um caso Seja depois de conversar isto Não é um caso Não é um caso Igual que é Teja depois de entrar Não é um caso Eu acredito que este ano É ser um homem De composição É um caso É um caso Que eu acho que este ano Cada um de nós Tem isto O objetivo é chegar, estar sempre plantando para as caras do Senhor, sobreviver-se com o Espírito, em fé, na caminhada, na corrida, com o objetivo do Espírito. E esta palavra é o seguinte, vai, vai e toma posse. Não é? Não é? Não é? Posso pregar? É tão interessante como é que diz as rares do nosso bem, porque nós não convenhamos as palavras, mas o Espírito Santo confirma a multidão, a conselho espiritual. E é incrível ver Deus a confirmar a direção em que Ele quer fazer este ano. E quero ler uma passagem com o rosto, não acho que eu vou ser breve, mas eu também tenho mais tempo depois para falar. Mateus 16, versículo 13. Podemos abrir todos? Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus, às partes da Cesaria de Filipe, interrogou-os de seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, Jeremias, um dos profetas, disse-lhes a ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 17. Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és o Simão e o Vá Jonas, porque não vou entrar nem sair, sei-me quem o levou, mas o meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não me torcerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aquilo tem que estar, de fato, fortemente no meu coração, por causa de este novo ano, é realmente este último versículo, versículo 19. E darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando nós estamos a aclamar que a manifestação do céu vai na terra, Deus está-nos a dar esse acesso. Mas as portas não vão para o inferno não vão para o conselho. E o único que tenta barrar o nosso caminho, e impedir que nós acedermos a essas bênçãos, o próprio portas, para depois de Deus darmos acesso, o próprio portas não vão para o que nos encontrarem igreja logo, contra a nossa vida. Quer dizer, é isso, mas como é que nós abrimos essas portas? Vamos darmos chaves. Quem trouxe as chaves? Alguém tem chaves aqui? Alguém tem chaves? Agora as chaves. Tem Haves? Obrigado Lúcio. Então ele tem chaves. Agora eu estou lá as chaves. Eu tenho muitas chaves. Quem tem chaves? again does chaves, de vocês têm chaves? Este monte de chaves tem que ser chaves diferentes. Este chaves diferentes. Este é do escritório, claro, um escritório ali naquela porta, estas chaves em meio権zinho, A gente tem aquela porta de óleo de baixo, a chave de óleo, mas tem essas chaves mais pequenas. Eu sei que há montes chaves diferentes. Há chaves também para hotéis que são num cartão. Há chaves diversas, chaves magnéticas, há montes chaves diferentes. Nós voamos sempre nos diversos donos, nos diversos ministérios, diversas coisas. Ele está a dar-lhes chaves. E este ano vocês vão receber chaves. Chaves à arte, chaves na música, chaves no negócio, que vão abrir portas. Glória a Deus. Vão trazer Céu para a Terra. Deus vai te dar uma chave. Chaves do Inferno sequer. Quando tu estás a receber aquela chave, vai ser uma luta de favor incrível. Uma porta aberta, algo vai abrir. Que vai ser algo completamente que nunca despertaste nisso. Porque as portas do Inferno não podem estar fechadas. Deus está a te dar chaves. Deus vai te dar chaves. É o único destino. Eu acredito que, quanto mais nós agarramos aquilo que... Ah, isto não é só um ministério de um qualquer. É o ministério, é o meu ministério. É o ministério que Deus te dá a dar-lhe. É algo que Deus te dá-lhe dar. Deus vai começar a dar-lhe. Ok, tu estás a agarrar este sonho. Então toma aqui uma chave. Isto vai abrir esta porta e vais ter uma televisão divina para isso. Vais ter um favor de Deus na tua vida. Vais conseguir impactar e dizer o rei de Deus para aquele lugar. Não vai ser através da tua força, através do ímpeto da tua garra. Não vai ser através desta chave. Eu acredito que este ano, vários nós vamos receber estas chaves. Chaves para pedir as portas. Chaves para não tomar posse. Estas palavras todas estão-se a cumprimentar. Estão-se a compor neste sentimento que este é o tempo de avançar. O nosso tempo de tomar posse. O nosso tempo de avançar, cada um de nós. Vestir a camisola, vir em frente e dizer Deus o que é que tu tens para mim? Qual é que eu tenho um plano para mim? Qual é que é? Onde é que tu queres me levar? E eu vou-lhe-lhe em frente. E quando nós estamos a fazer esta reunião de família, este tempo de família é mesmo para a inserção que eu. Eu faço parte desta casa. Esta casa vai trazer mais do Reino de Deus para este lugar. Como é que eu posso fazer parte disto? Qual é que é o meu papel disto? Como é que eu posso ser ainda mais eficaz? Como é que eu, que já estás no ministério, como é que eu posso trazer ainda mais o Reino de Deus para a terra? Deus, qual é que é a chave que ainda precisa de receber ainda mais muito supernatural aqui para esta terra? Se não faz parte a nenhum ministério, não está a servir. E o ministério diz, Deus, onde é que tu me queres? Onde é que eu posso servir? Qual é que é o meu tomo de talento? Onde é que eu posso encaixar para que o teu Reino se manifeste? E este é aquele tempo, aquela grande diferença entre quando o povo de Israel estava no deserto e depois o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Deus deu a terra prometida, mas diz agora, o povo vai e conquista o Reino. Vai e tomar posse. Vai e conquista. Era cada um encargar na sua espada, cada um tinha em conjunto, todas as tribos tinham que estar em conjunto e tomar posse de cidade após cidade. Reino após reino. É isso que eu quero estar no Senhor. Nós estamos na terra. Este tempo é aquele tempo de transição da terra prometida. As profecias estão-se a cumprir. Agora é tempo de cantar um de nós. Dizer ok, vamos para a posse. Mesmo se nós sentimos que, eu não consigo, tenho estas limitações, estes problemas na minha vida, todos nós somos altos. Todos nós somos pessoas que podemos ajudar com os outros. Todos nós temos um propósito. Eu fico tão contente quando eu vejo pessoas que estão há muito tempo na fé, outras pessoas que estão há menos tempo, há pessoas que têm um destaque muito grande e outras que têm um destaque mais escondido. Eu vejo, eu vejo, eu tenho um Ricardo tão abençoado com a tua vida, e depois eu vejo o Vítor que está mais no escondido, mas estou tão abençoado com a tua vida mesmo. E são ofício em conjunto, todos nós fazemos parte deste povo que está a tomar posse das bênçãos de Deus. Mesmo nas áreas escondidas, ou na boa foto, e as outras fotos são fortes. Mas em qualquer uma das áreas, nós todos estamos a tomar posse. E todos os mais novos estão a chegar. é uma alabia tão grande porque estão a tomar posse. Então, em conjunto, você dizem, não, eu acredito que neste país está com isso aqui. Conta comigo, conta com a minha família. Foi aqui o caso de se contar. Conta comigo, conta com a minha família. Nós estamos a buscar. É uma honra tão grande. É ver mais e mais, mais e mais, de Deus a ser manifesto nesta igreja. Por isso aqui vamos ficar em pé. Vamos terminar. Ah, foi isso aí? Foi isso aí? É. Quer dizer, quando sou um amigo grande aqui na casa, do meu pai, quando ele teve cá, nós temos um ato perfeito aqui em baixo para baixo, em que ele deu-nos uma chave. Então, ele deu-nos várias chaves. Várias chaves. Ele deu-nos várias chaves. Perfeito. Muito espiritual. Muito espiritual. É um ato perfeito. E foi algo que nós fizemos mesmo aqui, no Paior Velho. Nós fomos dados chaves. Nós fomos e enterramos chaves. Para abrir os céus. Abrir esta terra. Trazer o reino a Deus para este lugar. E abrir os propósitos que Deus tem para o Paior Velho, para ser manifesto aqui neste lugar. Por isso aqui vamos fechar em oração. Fecha-se os teus olhos, ao longo deste tempo que te partilham. Deus falou as nossas vidas. Deus falou conosco. A Sua Palavra e a Sua Vontade foi manifesto. Visto as tuas próprias palavras, do teu próprio medo, do teu Espírito, fazes decisão. Diz a Deus, eu estou aqui. Ok? E mais forte, a tua presença. De uma forma intencional, eu quero seguir o teu caminho. Eu quero tomar propósito das tuas promessas. Usa-me neste novo lance, Senhor, para ir fora da minha zona de conforto. Levar-me além do que é confortável, do que é que eu estou habituado. Porque eu quero entrar nos propósitos que tu tens na terra prometida e que tu tens para mim. Levar-me, Senhor. Levar-me, Senhor. Levar-me, Senhor. Ensina-me, Santo Espírito, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me como mandar, tal como tu ensinaste o Sué, como enfrentar cada um dos reis. Ensina-me, ensina-me, Santo Espírito. Diz isto nas tuas palavras. Ensina-me, Santo Espírito, como tomar posse. Como usar a chave que tu estás matando. Como ser uma influência, uma esfera de influência que tu tens, Senhor, para transformar este mundo com a tua glória, Senhor. Para trazer o teu raio manifesto aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu acho que nós estamos a gravar todo este tempo. Se depois quiserem ter acesso às gravações mesmo de todas estas palavras, podem falar connosco para rever estas palavras, partilharem com as vossas famílias, partilharem com os grupos de vida. Porque esta terra, como nós valorizamos estas palavras, fazemos, e seguimos com isto. Será o que é a terra? Não estamos a valorizar por uma teoria correta. Vamos a valorizar a palavra de Deus. Fiz obrigado por vosso tempo. Obrigado por terem vindo.